E aí E aí E aí Aquelas perguntas, né, e tal Aí eu falei, mano, Rafa, não sei, velho Só sei que tá doendo. Mano, só sei que ele começou A mexer, tipo, na minha lombar aqui Um bagulho nada a ver, tá ligado? Longeão, assim Tava doendo aqui e ele começou a mexer aqui Mano, o bagulho melhorou E aí eu falei, caramba, que... Nem chegou no ponto ainda e já tava melhor Tá ligado? E aí eu falei, mano Por que, velho? Tipo E aí, ô Rafa, explica pra gente Todo esse lance de, tipo, que Toda musculatura Ela se une, né Todo tem um propósito Aí se aqui machuca Você começa a compensar por um lado E aí começa a doer em cima do outro Começa a espelhar de outro lugar Tudo inconscientemente, né Você começa a compensar Mano, eu lembro uma vez também que eu cheguei Pô, Rafa, tô com maior dor aqui, mano Tal, não sei o que Não, eu tava com dor, acho que aqui no Trapézio, mas só que aqui no meio E aí ele começou a mexer aqui, ó No cucuruga, assim, ó Eu falei, caralho, velho Que porra é essa aí, né? Mano, melhorou Ele sabe o que ele tá fazendo Melhorou Só assim que eu saí a sua mão Doeu um pouquinho? Doeu, porque é o tamanho do homem, né? Ele não ia muito leve pra cima de você Mais um ano Saia zero, velho Então, não, é que assim Isso, assim, você vai adquirindo essa experiência Também ao longo Porque quando você se forma Você vê, tipo assim Ah, você machucou o joelho Então eu vou tratar o joelho Aí você só vê o joelho na sua frente, entendeu? Porque pra você estudar Você tem que fazer isso Porque é muita coisa É, né? Tipo, é muito Você, tipo Por exemplo, na facul, meu Você pegava o joelho Você tinha que saber tudo do joelho Todos os ligamentos Todas as proeminências ósseas Tudo E aí na facul Você segmenta dessa maneira Só que a hora que você já tá na ativa O paciente tá na sua frente Você vê É corpo humano É Você entendeu? Então, assim Quando você vai estudar é uma coisa Mas quando você tá na prática é outra E aí você vai aos poucos Pegando essa prática com teoria E fazendo esse misto Que aí você começa a desconfiar de outras coisas E aí tem Quando você começa Vamos dizer que um avançado Não é nem avançado É tipo um tempo na área Aí é que você começa a perceber Que tudo faz sentido Porque, por exemplo O quadril Às vezes o quadril Essa semana que eu atendi disso aí Não tá escrito Tipo, os caras chegam com dor Dor no quadril E dor na lombar Aí você olha Tipo assim Até tem uma certa relevância ali O que o cara tá falando Tem, né As dores e tal Mas aí você vai olhar o pé do cara Tipo, o cara já torceu o pé Sete vezes Não tratou nenhuma das vezes Sabe assim? Ficou de gesso Da sete Ele ficou quatro de gesso Durante um mês Ou seja, quatro meses de gesso O pé tá duro igual a uma pedra E o cara corre Trinta km na semana Porra Meu, o pé não serve pra nada O que que resta? Joelho, quadril e coluna Aí vai dar pau no quadril e na coluna Você entendeu? Só que quando você acaba se formar Você não faz nem ideia dessas porra Então assim É um pouco do tempo de prática Que você vai entendendo Que, porra É um corpo humano Sabe assim? E aí agora Hoje em dia A atualidade da física É falar da questão mais mental Tipo assim Centralização da dor Tipo, o paciente tá passando por várias coisas na vida dele Ele recebe o mesmo estímulo hoje E o mesmo estímulo amanhã Pode ser que hoje doa muito mais do que amanhã Caramba Só que é o mesmo estímulo Só que tipo No dia que doeu mais É o dia que o cara tá puto no trabalho Que o chefe deu uma comida de rabo nele Então existe uma centralização da dor Que faz com que a capacidade que você tenha de Ser sensível ou não Depende Ou aumenta ou diminui, né? Ou aumenta ou diminui É o dia que você conquistou a mina que você queria Foi no jantar da hora Aí você tá grandão Aconteceu o que você queria Comprou a pocha e foi no NACA Você entendeu? Recebeu a bonificação Meu, você pode quebrar o dedo Que vai doer Vai, mas vai doer pouco Perto do dia que você tretou com a sua mina Furou o pneu do carro Caraca, mano Então essa questão ambiente pra dor É a atualidade hoje da física E como que você usa isso pra tratamento, mano? Então, aí você começa a questionar coisa Que nem todo paciente te abre na primeira sessão Mas é coisa que você vai ter que perguntar Vida sexual, como é que tá? Uma merda Um transo com a minha mulher tem seis meses Você acha que esse cara não vai ter mais dor? Lógico Do que um cara que transa todo dia? Principalmente no saco, né? Você entendeu? Então, assim Esse aspecto Por trás Hoje em dia tem uma Por exemplo Quantas horas Hoje em dia todo mundo fala muito de sono O sono pra controle da modulação da dor é importantíssimo Quantas horas você dorme por noite? Ah, durmo quatro Mas quatro direto? Não Acordo pelo menos umas oito vezes O cara não dorme Então, o ambiente externo ele pode influenciar até na causa da lesão Então, aí a gente começa Vai treinar pesado Pode aumentar a sua chance de tomar uma lesão E aí a gente correlaciona isso até às vezes com ciclo Às vezes não, né? Sempre Com ciclo menstrual Tem... 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 Tem...